TV Cultura, Maiana Leucardi. Minha pergunta é, acho que, para o pessoal do Sebrae, sobre a qualificação desses empreendedores. A gente sabe que tem hoje no país muito empreendedor por necessidade, muito mais do que por oportunidade, e também um outro dado é que, não sei se um terço ou um quarto das empresas, fecham com menos de dois anos. Então, a capacitação, de fato, é muito importante. Quantas vagas, durante quanto tempo que vai durar o curso? Maiana, obrigado pela pergunta. Vou pedir ao Wilson Poit para responder. Realmente, podemos dividir os grupos de empreendedores em dois grandes grupos. Os empreendedores de oportunidade, que são aqueles que abrem os seus negócios, tiveram uma grande sacada, uma grande ideia, eles têm uma mortalidade menor porque tem diferença, oferecem diferenciais. E um outro grupo, que são os empreendedores por necessidade, aqueles que estão pensando, inclusive, com várias alternativas e sem foco, abrir um negócio com o dinheiro da sua indenização. Eu diria até que alguns hoje, não é só por necessidade, mas é por desespero. E é com eles que nós temos toda a atenção. O Sebrae está bastante aparelhado, tem mais de 300 cursos, metade deles à distância e outra metade presencial. Temos retornos, pesquisas que mostram que empreendedores que fazem os nossos cursos têm capacidade de crescer muito mais, de sonhar grande e de conseguir crédito e pagar. Um último programa feito no Sebrae, em parceria com a Desenvolve São Paulo, em que forneceu crédito, inclusive, a juros zero, está hoje numa fase final, com uma taxa de inadimplência menor que 4%. Isso mostra que o empreendedor, que o pequeno empreendedor, paga as suas dívidas e isso pode ser até melhorado, como conversamos com o presidente Nelson da Desenvolve São Paulo. Então, o Sebrae tem essa condição, está com muito mais capilaridade nesse momento. Como foi dito aqui, nós temos, em mais de 220 cidades, postos do Sebrae aqui, 33 escritórios regionais e os funcionários, nesse momento do Sebrae, totalmente mobilizados para isso. O Sebrae é parte da solução e não do problema e pode ajudar muito nesse momento, não só de empreendedores por necessidade, mas de desemprego. E, na falta do emprego, ele está começando a empreender. Obrigado. Maiana, como nós temos dois Meireles à mesa, eu vou pedir ao Tirso Meireles que faça um breve comentário também a esse respeito. Ele é o presidente do Conselho do Sebrae São Paulo. Obrigado, governador. Na realidade, esse é o grande ponto que o governador pediu para que a gente tomasse cuidado. Porque hoje, praticamente, o tanto da necessidade e oportunidade tem um problema muito sério, porque tem uma produtividade, foi o que o Carlos Costa disse, que nós precisamos aumentar exatamente a produtividade. Hoje, nós temos 30% dessa produtividade. Se nós conseguirmos capacitá-lo e fazê-lo crescer 100%, ele pode contratar uma pessoa. Isso nós queremos dizer o seguinte, nós temos 3,6 milhões de micro e pequenas empresas no Estado de São Paulo. Se nós fizermos isso, que foi o pedido do governador, nós conseguiremos empregar mais uma pessoa. que nós temos 3,4% de desempregados no Estado de São Paulo, resolvemos o problema. Essa é uma das grandes preocupações. Quanto à mortalidade, você colocou muito bem, mas nós não podemos esquecer que nós tivemos a grande reforma tributária nesse país, que foi exatamente a simplificação fiscal. Onde que hoje a mortalidade dessas empresas, elas são a metade daquelas empresas que hoje não têm o simples, a palavra simples. Então, o simples foi uma grande revolução que esse país teve, que vai ajudar o Carlos Costa e o Paulo Guedes, para que nós possamos fazer a reforma tributária e fiscal tanto necessário para esse país. Muito obrigado, governador. Obrigado, Tirso.